Um jovem, após sobreviver ao ataque de um lobisomem alfa, Krinus, recuperou suas memórias da infância, que tinham sido bloqueadas por um trauma da infância. E agora ele se encontra com o dever de fazer jus à sua família de caçadores e também fazer justiça e se vingar também do lobisomem alfa que infelizmente veio matar seus pais. Opa, e aí, tudo 2x8? Hi guys, Void Hunter, vocês todos bem-vindos ao O Que Eu Faria Se Eu Fosse Um Caçador no Mundo de Team Wolf? E esse vídeo foi pedido pelo meu bom amigo Jackson Wolf, do canal Jackson Wolf. Inclusive ele fez um vídeo falando o que ele faria se ele fosse um caçador. Se vocês ainda não viram, eu sugiro muito que assistam, vou deixar o link aqui na descrição. E por falar em descrição, já clica aí no gostei, se inscreva aqui no canal, compartilha. Tira esse vídeo pra todo mundo e é claro, ativa o sininho de notificação pra saber quando tem vídeo novo. Para não perderem nenhum lançamento aqui do canal. Muito obrigado a todo mundo que chega junto com esse feedback positivo. Como eu disse no início desse vídeo, eu seria um jovem que tinha acabado de sobreviver a um ataque de lobisomem alfa, Krinus. Bem no período que o Peter era esse alfa, Krinus. E eu sobrevivi esse ataque com a ajuda do Scott, McCall e seus amigos. E como eu também disse, eu venho de uma linhagem de caçadores. Só que eu perdi essas memórias devido ao trauma de ter visto meus pais serem mortos por um lobisomem alfa. E podem ficar tranquilos falando do Peter, que não foi o Peter que matou eles. E agora que eu recuperei minhas memórias, eu vou atrás de informação sobre os lobisomens. Afinal, eu tinha 6 anos com toda essa desgraça acontecendo na minha vida. E vou também buscar armas para me defender caso o lobisomem também volte a me atacar. Eu ia começar indo atrás de informações do mesmo jeito que o Stiles foi atrás, ou seja, eu ia para a internet. E no meio das minhas pesquisas, eu ia me deparar com a palavra Kônio. E na hora que eu me deparasse com essa palavra, seria como um gatilho. Eu lembraria que meus pais já mencionaram essa palavra, então sabia que era extremamente importante. E também ia descobrir e lembrar que era extremamente venenosa para os lobisomens. E também porque apareceu aqui na pesquisa. E agora que eu obtive essa informação mega importante, eu ia correr atrás de conseguir a Kônio. No meio da minha busca em obter a Kônio, eu iria atrás de montar um pequeno arsenal com facas, adagas, armas de fogo e também flechas com pontas que soltam. Para que na hora que eu obtiver a Kônio, eu poder banhar todas essas armas com a Kônio. Eu também iria atrás de um treinamento de combate tático. Eu também iria atrás de um treinamento para aprender a usar todas essas armas de um jeito extremamente tático e preciso. Procuraria obter experiência de caça ouvindo relatos e histórias de caçadores mais experientes. E galerinha, deixando uma coisa bem clara aqui, esses caçadores seriam caçadores especializados em caçar animais de porte grande. Até porque se eu contasse para alguém que lobisomens existem, iriam achar que eu estou louco. Procuraria também estar na minha melhor forma física e mental. E isso tudo num período de 2 a 3 meses. Pois dentro desse período de tempo é o tempo que eu terei para me preparar para a lua cheia que está por vir. Pois nas minhas pesquisas eu descobri que esse é o tempo que vai levar para a próxima lua cheia. E dentro das minhas pesquisas eu também descobri que os lobisomens se transformam e perdem o controle na lua cheia. Esse é o momento que eles estão mais poderosos, mas também é o momento que eles estão mais vulneráveis. E o meu objetivo na lua cheia é capturar um lobisomem beta ou ômega. Pois eu sei o quanto é difícil lidar com lobisomem alfa e eu estando sozinho fica mais difícil ainda. E eu sei esses termos de alfa, beta e ômega porque no meu treinamento e também dentro das minhas pesquisas eu também treinei e pesquisei a vida animal dos lobos. Resumindo, eu vi um documentário sobre a vida dos lobos na internet e lá eu descobri que toda alcatéia existe um alfa e os outros lobos são considerados betas. E aqueles lobos que foram expulsos ou saíram da alcatéia por vontade própria são chamados e conhecidos como lobos ômega. Chegando a noite de lua cheia e tudo estando preparado, ou seja, ah, mas há quando lugar que eu vou prender o beta ou ômega. Eu já deixei tudo pronto para essa noite de lua cheia e o beta que eu iria atrás seria o Scott. É, o mesmo Scott que me salvou no início da história. Eu sei que seria uma baita sacanagem com o Scott, mas galera, ele é o único lobosomem que eu conheço, ou seja, tinha que ser ele. E justamente porque o Scott é ingênuo. O Derek seria mega difícil de eu capturar, ele é mais experiente que o Scott. Eu não iria torturar o Scott, embora o pessoal de Teen Wolf tenha torturado ele bastante, ou o personagemzinho pra apanhar. Mas eu ia deixar ele meio topado, primeiramente pela minha segurança e também pra ele não resistir tanto quando começar a fazer as perguntas. Pois eu tentaria obter informações sobre o alfa através do Scott. E é óbvio que eu não conseguiria nenhuma informação do Scott, afinal de contas ele era um novato nesse mundo sobrenatural. E no momento que ele me revelasse que está atrás do alfa em busca de uma cura. Lembrando, não existe uma cura pra link na antropia no mundo de Teen Wolf. Mas o Scott achava que existia por causa que o Derek tinha falado isso pra ele. Eu ia propor que a gente trabalhasse junto para capturar esse alfa. E assim eu conseguiria obter informações dessa tal cura e também de outros lobisomens. Assim me tornando um caçador de fato que só caça e mata lobisomens assassinos. Mas é claro que eu ficaria de olho vigiando aqueles lobisomens que não mataram ninguém ainda. Até porque a loucura é como a gravidade, só precisa de um empurrãozinho. E esse foi o vídeo, galera, do que eu faria se eu fosse um caçador no mundo de Teen Wolf. Gostaram ou não gostaram? Deixem aqui embaixo nos comentários. E caso vocês queiram saber o que eu faria pra caçar e matar o alfa da primeira temporada de Teen Wolf, Peter Hale. Já tem esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar ele aqui no card e na tela final. E por falar em tela final, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo pra todo mundo. E é claro, ative o sininho de notificação pra você saber quando tem vídeo novo. Vocês não vão querer perder nenhum conteúdo que vai ser lançado aqui no canal. Me sigam também nas redes sociais lá e a gente pode continuar trocando uma ideia sobre filmes e séries de criaturas sobrenaturais. Link pra elas tá tudo aqui na descrição. Convido todos vocês a assistirem outros vídeos aqui no canal também. Inclusive tá aparecendo quatro vídeos aí na tela que eu convido todos vocês a assistirem. Muito obrigado pelo acesso e pelas visualizações que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. E tchau, tchau.